Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Geral, vem geral assim ó, aí Fica suave Isso é batalha de MC, o filho chora e a mãe não vê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso é batalha de MC, o filho chora e a mãe não vê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh, 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 uh Mate Uh, 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 uh Vários parceiros, agora pra fumar escape Cê sabe mano que agora é batalha de sangue Agora mano que eu te mato um instante Não é mano batalha, é tua criança, é creche do tanque É mano, tá ligado? É porque você sabe que essa porra aqui é o destino É inconstante, cê nunca ouviu o sante Essa porra aqui é o que separa muitos meninos Até falou de anticonstante Mas cê sabe parceiro que você é menino É costal da Bahia, mata a mão pequenino Mas é drill, filho, é anticonstantino Mas tá suave Chego quase ano tritale, mano namorado aqui no detalhe Tá de sacanagem meu parceiro Eu vou falar, você é gordo É do nutricionista pra cá Uh, cê sabe que do rap eu sei Os homens do menino, o cara que tem um metro e meio Uh, cê tá de sacanagem Com esse cê tá mais, esse cê tá na bala Mulher que vai se fuder Tu sabe eu tenho virtude Que separa o nome que o menino São as atitudes Mano, vem adorar o pseudônimo Você é burro de aparência É isso o tamanho? Não, cê tá sem esperança É postura de homem Mas cê viu uma maconha no meio das crianças Cê tá falando o que? Levada Você é norex e ninguém tá falando nada Nada do que eu fazê-lo Chego fazendo freestyle, mano Eu chego aqui na moral Até porque se o cara tem um vício numa coia Ele ensina as crianças a não fazer igual Agora essa é a virtude Não adianta, fala, cê tem que ter atitude Cê sabe, mano, que agora cê perde tempo Nunca na batalha que você vai ser um exemplo Mano, é diferente, cê sabe, eu rio minha ideologia Isso a porra é IJ, é tráfico ao longo do dia Mano Essa porra é diferente, não é questão de ganhar Nem querer conscientizar gente Cê pode traficar ao longo do dia Mas vagabundo sabe que rima essa hipocrisia Sabe, né, mano, sem esperança Trafic, mas respeite as crianças Mano, na moral, você rima esco Mas você e mano, mano, desse jeito não Você respeita a si mesmo Mas tá suave, meu parceiro Você é muito otário, vem comigo Sabe, eu rimo o dia inteiro Um parceiro aqui já passou o recado Respeite as crianças, tem uma do seu lado Já é? Mano, eu tenho tempo Você nem o que vale que você, eu não sei É que você é fraco, um freestyle, eu sou o caminho Respeito uma criança, mas não respeito o gordinho Mano, respeito esse gordinho, ele tem péssimas atividades Ah, senhor, falaram que esse é o novo talento de São Gonçalo Mas, sabe que no freestyle eu te amasso Esse é o embate de pequenino de São Gonçalo Só um pequeno milagre Grana Mas eu chego fazendo sábio, eu não preciso, não resolve Mas a sacara nem um grande milagre resolve Fala sua boca no freestyle, abaixa a bola e deixa Sabe que pra rimar nós já tá na correria Falam que não tem preconceito, qual foi? Bordofobia, já é? Então, meu mano, é na moral Isso aqui é roda cultural Todo mundo rima igual Todo mundo rima igual, mano, freestyle e costume Você acha que o tamanho que definiu o homem? Moleque, porra, não fode Você que nem meu avô, acha que a porra de homem é só ter um bigode? Assim, ó, assim, ó Resolva o B.O. com seus avôs Não sou psicólogo Tá ligado, meu mano, é no monólogo Sabe que se eu sou cruel Eu só tô fazendo essa porra Porque minha mãe ainda paga aluguel Máximo respeito aos MCs Se não tiveram rimando mesmo sem microfone, tá certo? Acho que já tá de volta Acho que já tá de volta Maranhão, Maranhão Caralho? E respeito aos menores, vou fazer daqui, tá certo? Se os MCs tiveram que batalhar assim, né? Na próxima eu volto no microfone A voz tá em dia, dá pra fazer De um lado, RVA e pequenino Barulho, barulho para quem gostou mais da rima de RVA e pequenino Barulho para quem gostou mais da rima de Costal E, perdão, que eu não tô vendo aqui MH, MH e Costal RVA e pequenino MH e Costal MH e Costal, para a próxima